Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Evelyn Lidre, empreendedora Tupperware do Grupo Maravilhosa e no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês abrindo caixas da segunda semana do vitrine 8 de 2022 mais conhecida também como a semana 30, tá bom? Antes de tudo, se você é novo ou nova aqui no canal, vou convidar você a se inscrever, ativar o sininho das notificações deixar o seu like, seu comentário aqui abaixo, porque é muito importante pro meu conteúdo aqui no YouTube, tá bom? Compartilhar esse vídeo com uma amiga, com um amigo, nos estados do WhatsApp, do Facebook, enfim, só compartilhar esse vídeo, tá bom? E, o que mais? É isso, gente! Se vocês quiserem... Olha, eu tô esquecendo minha própria introdução, Jesus, pode uma coisa dessa? Se vocês quiserem saber o que veio na minha caixa, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo! Bom, gente... Bom, gente, então vamos lá. A palavra de hoje encontra-se em Tiago, capítulo 4, verso 12, que diz assim... Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir, mas quem é você para julgar o teu próximo? Vou ler aqui a explicação e hoje eu vou ler a oração também, tá bom? Vamos lá. O relacionamento entre os irmãos é passível de desentendimento, por isso devemos seguir o que manda a palavra de Deus e viver baseados nela. Isso evita a injustiça e muitos outros problemas. Mas há casos em que devemos interceder para que o Senhor atue de maneira mais intensa, pois são casos que fogem do nosso conhecimento e controle. Ele julgará com imparcialidade e amor, o que, muitas vezes, nós não conseguimos fazer, mesmo com toda boa intenção. Vou ler a oração aqui também com vocês, tá? Pai, sei que o Senhor é o justo juiz, que julga sem erros e não comete injustiça. Por isso, entrego minhas causas em tuas mãos, para que a justiça seja feita com santidade, imparcialidade e que ninguém seja prejudicado. Gente, é uma palavra muito forte, né? Eu peguei aqui o devocional, falei, eu vou ler no dia de hoje, exatamente dia 28, esse vídeo vai para vocês no ar dia 29 de julho. E aí eu peguei o devocional, eu oro, né? Falei, meu Deus, qual a palavra de hoje? Às vezes eu leio de dias anteriores ou de dias bem para frente. E aí, quando eu comecei a ler, eu comecei, eu falei assim, é isso que eu vou ler hoje. Porque, gente, é bem aquele ditado, né? Vamos supor, nós temos dois amigos, né? Somos amigos de duas pessoas. E aí, entre os dois, houve um desentendimento, uma, sei lá, alguma briga, não sei. Vamos colocar um desentendimento. Eu vou ouvir a parte de um. Por um ser mais meu amigo do que o outro, eu vou querer julgar aquela, por exemplo, A e B, e eu sou C. A e B discutiram. E aí, eu sou mais amiga de A do que de B. Então, eu vou julgar B da forma que eu estou ouvindo A falar, porque eu sou mais próxima. Eu vou julgar com imparcialidade e vou falar assim, não, A está certo por isso, isso e isso. Eu não quero nem ouvir B, né? E, às vezes, a gente acaba julgando o outro por ouvir só um lado da história. A gente tem que ouvir os dois e pedir desentendimento do Espírito Santo. O que que realmente aconteceu? A está certo e o B dá certo. Os dois são tão certos, cada um em um ponto diferente. Então, a gente não pode julgar o próximo, ah, mas falando, fez, aconteceu, é Ele, Deus. O que a gente pode fazer, o que nós devemos é orar e falar, Espírito Santo, aja com quem realmente precisa agir. Faça, porque nós apresentando a Deus, Ele vai saber com quem agir e o porquê agir. Ele vai cobrar de cada um da maneira certa. Então, assim, por mais que seja, às vezes, mais fácil julgarmos a outra parte, ou julgar os dois, ou julgar só um lado da moeda, como diz aí, né? Só uma pessoa, às vezes, é mais fácil a gente julgar do que a gente apresentar a Deus e falar assim, meu Deus, eu ouvi uma coisa e o outro veio e falou outra e ficou uma conversa distorcida, eu não sei quem está falando a verdade ou não. Só Deus sabe o oculto e o escondido. Só Deus sabe o particular dos dois. Então, ao invés de julgar, eu sei que, às vezes, é muito, muito mais fácil julgar do que falar, meu Deus, principalmente quando, às vezes, a conversa é com a gente, né? Porque ainda fica pior. A vem e fala uma coisa, B fala, A falou de tal e tal, tal de você, A vai lá e fala, B falou tal e tal, tal de você, e você fala, meu Deus, mais nenhum dos vai ser certo, porque não foi isso que aconteceu. Vamos, temos vontade de ir lá e fazer com as próprias mãos, agir com as próprias mãos? Termine a vontade, não é pouco. Mas o que devemos fazer? Ó, senhor, A falou isso e B falou disso. Quem está certo da história, eu não sei, mas está nas tuas mãos, pede na tua balança. E aí, vai dar tudo certo, porque Deus vai entrar no meio e Ele vai fazer a justiça, tá? Então, fiquem com essa palavra de hoje, a Evelyn, mas é fácil pra você falar, porque você não sabe o que estão falando de mim, você não sabe a injustiça que estão fazendo comigo. Mas vocês também, do outro lado, vocês não sabem o que passa aqui. Vocês, como eu sempre falo pra vocês, né? Vocês veem a Evelyn que senta aqui e grava vídeo, é a doidinha aqui da Tupperware, mas vocês não sabem o que acontece por trás dessa Evelyn que agrava aqui o vídeo. Às vezes você acha que eu tô bem aqui sentada, gravando vídeo, fazendo graça, mas só Deus conhece nosso coração. Então, se você tem a certeza que estão fazendo injustiça com você, Deus vai cobrar. Da mesma forma, temos cuidado, porque da mesma forma, às vezes, que... Querendo ou não, a gente comete injustiça com alguém, Deus também vai cobrar da gente, né? Ninguém passa impune. Ai, eu vou fazer porque eu tô lá na igreja, eu quis isso, aquilo, outro, eu só faço... Não, se Deus tiver que cobrar, dá de mim, se Deus te cobrar de você, se você estiver também cometendo justiça, Deus vai cobrar. Deus não vai passar a mão na sua cabeceira, não, filho. Deus é amor, mas Ele também é fôr o consumidor. Deus é amor, mas também Ele é justiça. Assim como nós, pai, apresenta essa causa nas Tuas mãos, entra com a Tua previdência e faz a Tua justiça, a gente também tem que pedir por nossas vidas, tá bom? Então, essa é a palavra de hoje. Não sei a quem o coração atingiu, mas é isso aí. Então, olha, amorzinho, olha, minha orelha chega a estar queimando aqui. Vamos lá. Foram três pedidos. Dois pedidos de primeiro nível. Não, os três foram, minha mãe. De primeiro nível, meu Deus, os três foram de primeiro nível. Aqui nós temos três pacotinhos de revista, tá? Duas VPs. Opa, duas VPs. Aí eu vou mostrar pra vocês. Gente, graças a Deus, eu tenho muitas, muitas vendas essa semana. Quase nada assim foi coisa que eu... Que eu... A pronta entrega, tá? Então, vamos lá. Um, dois... Estou falando dois desses? Dois conjuntinhos de medidor de café vieram vermelho. Dois separadores de gema vieram nesse tomzinho. Gente, eu não vou abrir porque assim, minha cliente não gosta muito. Porque, ó, apesar de que... Enfim, não vou falar que já viu mercadoria aberta, né? Não preciso falar isso, que vocês já sabem. É... Dois separadores de gema. Gente, tá escuro porque hoje é que dia? Quinta-feira. Minha caixa chegou hoje. Aí chegou cedo. Chegou... Cedo não. Chegou agora... Quatro horas da tarde. Aí eu tava aqui editando o vídeo que saiu pra vocês no canal. Aí eu falei assim, ah, eu vou gravar. A gente chegou gente aqui em casa. Foi chegando, chegando, chegando. Falei, eu tenho que gravar agora porque eu tenho que entregar a mercadoria, meu mozinho. Porque boleto não espera. Poderia esperar? Poderia. Mas espera, não espera. Então estamos aqui pra gravar vídeo. Aí com um desse eu vou abrir, gente. Ó, ui. Esse aqui são pegadores de frios. Inclusive eu já vou colocar no site. Tomara que venham vermelhas, ó. Pegadores de frio. Passou a época do branco e do preto. Graças a Deus por isso. Porque ninguém mais aguentava, né? Tá pertinho e inovava. Ó. Então... Diz que chegou a vir verde uns dias desses. Ah, gente, você pegou um verde, lembra? Você não deixou ficar? Ah, é. Você pegou um verde? Dizem não, eu que digo. Você que disse, meu mozinho. Você, inclusive, pegou com suas próprias mãozinhas, né, amor? Ó, então vieram cinco. Cinco. Xícara de medidora. Gente, tô muito feliz. Nossa, é, eu me feliz porque você vendeu xícara medidora assim, gente. Ó, o que eu coloquei ali na hora de arrumar. Ó, três. Vamos lá. Deixa eu ver se eu vou lembrar. Da Cris, da Regiane e da Fernanda. Ai, gente. E a outra é de quem? Ai, eu tentei, gente. Tá toda anotadinha, tá? Fico muito feliz porque... É, eu... Gente, é... Ó, nossa, você tá feliz porque você vendeu xícara medidora assim? Se eu vender dez, dá um pedido de quatrocentos e oitenta reais, mais ou menos. O que eu vou falar, né, gente? É, enfim. Não vou reclamar não, né? Ó, tem meu aviso ali na geradeira. Não vou reclamar, que é do quarto de guerra que minha mãe tá participando. Aí, toda vez que eu quero reclamar, eu olho ali, ó. Aí, não vou reclamar. Entendeu? Isso aí. Aí, aqui tem as xícaras medidoras. Ó. De sessenta a duzentos e quarenta ml, gente. Que linda. Eu tenho roxa no meio enxoval, né, mãe? E aí, vocês viram que eu fiz o desapego do meio enxoval, né? Se você não viu primeiro, você vai assistir esse vídeo até o final. Deixar o like e se inscrever. Depois você vai no vídeo de ontem, tá? Muito obrigada. Aí, eu fiz o desapego no meio enxoval. Desapeguei lá, de umas vinte e poucas peças. Aí, tem lugar pra guardar outro kit de xícara medidora, entendeu? É sobre isso. Sempre tá tudo bem. Ó. Gente, é que vocês tem que pegar, ó. Quando eu desapego de uma coisa, aquela visão lá na frente já tem, ó. Coisa melhor pra mim, entendeu? É igual Deus, quando ele tira uma coisa da gente que a gente reclama. É que lá na frente tem coisa melhor pras nossas vidas. Ó. Um de lavanderia, sabão em pó. Aqui pra você colocar o quê? Sabão em pó. Mas se você quiser colocar outra coisa também, você pode colocar. Esse aqui, ó. Foi a missionária Nubia que comprou. Azul, porque ela tem aquele negocinho lá de colocar detergente, sabe? Isso, minha mãe tá aí, ó. Gente, hoje... Não, hoje ninguém me segura não, viu? Foi o almoço que minha mãe fez, ó. Que colocou alguma coisa. Algum tempero especial que destravou a minha língua. Amor. Foi amor. Aí destravou a minha língua, gente. Já era? Ó. Eu acho que hoje eu tinha que gravar uns dez vídeos pra vocês. Eu vou enrolar bastante. Vou falar mais do que tudo. Mas eu sou brisa também. Tá bom? Aí, aqui nós temos da linha floral. Uma tupper caixa de sal grosso. Já é venda. Gente, comenta. Vocês conseguem vender linha floral? Porque o meu público, ele não é muito fã da linha floral, não. Aqui uma caixa de café e açúcar. Também já é venda. Da linha floral. Os pecs estão na promoção. Na promoção. Aí, aqui nós temos uma eco tupper de um litro água. Quadrada. Aqui nós temos esse cutito. Esse é da unicórnio? Eu não sei. Ele é... Não sei se é unicórnio. A tampa dele é da cor de uns brindes semanais que vieram aí. Cor de... Mortadela, né? Ó. A tampa, gente, só não gostei... Eu, Evelyn. Mas ninguém tem... Quem tem que gostar é o cliente. Não eu, né? Essa sobretampa aqui eu não gostei muito. Mas, ó. Bonitinho. O copo é bonito. Só estragou a tampa mesmo. Ai, mãe! Pega lá a tampa do... Por favor, a tampa do copo do Trolls. Vai ficar legal aqui. Por favor. Vai, Maria, troca a tampa. É, depois o povo reclama comigo. Eu não sei por quê, né? Aí, deixa eu mostrar pra vocês a redondinha, ó. Gente, eu amei. Ela, a... O copo é brilhante. Mas a redondinha, eu não sei se vocês vão conseguir ver onde tem um desenho. É fosco, ó. Eu achei interessante. Tá? Ó. Igual o dos Minions. Hum, pra essa aqui. Essa aqui é da laranjinha, né, mãe? Ó. Ai, gente. Muito melhor do que essa copa, hein? Qualquer coisa que tá sendo melhor. Ai, gente. Eu vou passar a foto lá no meu Instagram antes de sair esse vídeo, que eu não sou obrigada. Ó. Ah, com a verde ficou bonita, hein? Gente, eu dou... Ó. Gostei. Lindo, hein? A tampa do Trolls não é roxo? Verde. Qual que é do roxo? Não tem roxo aqui em casa, amor. É da uvinha, né? Olha, com vermelho. Ficou bonito. E com rosa. O vermelho é dos heróis. É do... É da Marga, né? Do Marga. Do Marga, né? Ai, com rosa ficou bonito. Certo da Minnie. E tá todo destruído, né? Que a criancinha mordeu. Ou, gente, com do Bananana do Minions. Você ia chamar de banana de paixão, né? Ia, porque eu li banana ali e eu... É. Gostei. Ó, laranja aqui, não. Rosa, né? Verde. Ai, eu acho que o laranja no Minions ficou bonito. Quem tiver uma tampa azul também fica bonito. Mas foge do amarelo, né? É, que o Minions é amarelo, né? Ah, gente, eu gostei. Eu vou postar foco lá no meu Instagram depois, antes de entregar essa mercadoria. Aí, arredondinho do Minions, gente, também é fosca, ó. Não sei se conseguem ver. Eu, eu, Evelyn, não sou muito fã do Minions, mas eu tava falando com a minha mãe. Eu não sei se o amarelo... Eu acho que desde o tempo que a gente tá na Tupperware, não veio peça amarela, assim, que chama atenção. A única peça que eu... Na verdade, desde que a gente tá no C-Policarbonato, que veio aquela... Ai, meus... Cristalware? Todos os copos que vêm do Minion não são tantas amarelas. Sim, mas esse amarelo tá diferente. Esse é... Não sei, eu acho que ele tá mais vivo. Não sei, eu gostei mais. Não sei. Mas eu gostei desse kitzinho. Esse aqui eu pedi a pronta entrega, né? Porque... Prevenda. É. Porque ele tava pré-venda... Ele está pré-venda ainda nessa semana. É... Que é lá do vitrine 8. Porque eu não sei se... Vitrine 9. Porque eu não sei se vocês viram o comercial que a Supperware fez. Que no filme Minions... Tem... Tem tapar lá no meio. Então, tipo, eu achei bem interessante. Eu acho que eu vou assistir uma sessão e vou levar meu copinho com uma redondinha pipoca aqui dentro dele na minha bolsa. Sobre isso, tá tudo bem. Né? Não tem problema. Ó. Então, esse kitzinho muito fofo dá tempo de vocês pedirem ainda, tá? É... Esse aqui está... Opa! Estava no vitrine. Eu não lembro se o copo que a Fernanda pediu e a gente pediu a redondinha. Não lembro, gente. Mas é isso. Deixa eu colocar essas tampas aqui dentro. Aí uma tampa para micro-ondas, né? Essa aqui é da minha cliente, Cris. Ó. Na verdade, ela é com cola também, né? Veio preta fumê, né? Estava nas ofertas da hora, gente. Ó. Ela tem essa proteção aqui para você pegar. Né? Tanta aqui. Linda. Maravilhosa. Gente, cabe em todos os pratos, tá? Vou colocar dentro do saquinho. Já vi o saquinho praticamente aberto. Ah, é os furinhos, ó. Tem quatro furinhos, tá vendo? Que é para passagem de ar, né? Circular o ar. Muito legal, gente. Saudade de ter um micro-ondas para usar a tampa de micro-ondas. Ai, saudade de ter um micro-ondas. Aqui nós temos um kit de basic line. Esse é venda, tá? Todos os tamanhos estão degradê, ó. 500... Bom, 550. 1.2. 2.5 e 5 litros. E aí, vamos mostrar aqui para vocês. Depois eu abro. Eu sempre faço isso. Depois é o maior trabalho. Sabia? Então, vocês têm que curtir esse vídeo. Porque eu faço aqui. Minha mãe já está me olhando assim, tipo... Ela está por baixo. É verdade. Eu vou ter que abrir para desembalar, para poder coisar, entendeu? Então, vocês têm que me dar um like aí, pelo amor de Deus. Ó, vocês vão encaixando. Uma dentro do outro. Uma dentro da outra. Ó. Vocês vão encaixando. Porque não tem como dizer que é falta de espaço, entendeu, minha gente? Espaço tem. Dá e vender. Aí vocês... Ó, já fica legal. Você quer dar um kit, um presente para a pessoa? Você faz uma pegadinha com ela, entendeu? Aí ela vai achar... Nossa, só uma tapuera, né? Aí... Qual eu tenho aqui dentro? Você abre e tem um monte, meu amorzinho, entendeu? Ó, linda, cor, gostei. Linda, bonita. Eu acho que eu vou querer um kit desse. Quase uma cabeça que vai, né? Gente... Gente... Só tem 15. Só? Só. É. Vamos completar 20, né? Ou mais um pouquinho, não sei. Gente, falando em coisa linda... Em que horas você vai falar da coisa linda? Meu pai chegou do trabalho. Ó, aqui, gente, uma redondinha de 500ml. Olha, gente, eu não tenho maturidade. Se você ama a sua cozinha vermelha, você pode fazer o seu kit de mantimento. Minha magia quer o quê? Colocar o kit aqui dentro, entendeu? Condimento. Mantimento não dá, né, gente? É condimento. Eu sempre erro na hora de falar. Ó, que bonita. Gostei. Gente, amei esse tom de vermelho. Eu achei que ficou lindo. Liso. Muito legal. Você pode dar aqui dentro, gente, uma... O kit. O kit não dá, né? Aqui dentro. Eu acho que é muito pequeno para o kit. Mas vocês podem colocar uma plantinha. Vocês podem colocar... Fazer assim, ó. O poto condimento da minha mãe. Já falei para vocês, né? Que da minha mãe tinha que ir para a minha mãe. E aí, mãe? E agora, hein? Viu vermelha? Tá vendo? Vou precisar ganhar 20 dessas. A senhora não quis esperar 5 anos para tapar e lançar uma da cor que a senhora gosta. Vai ter que ficar com essa aí, ó. Agora já era. Ó. Não quis esperar 5 anos. Não quis esperar 5 anos. Agora já foi. Ó, gente. Ai, gente. Sério. Eu amei essa peça. Eu acho que eu não vou entregar para o meu cliente, não. Já dá para também comprar pensando nos presentinhos de Natal. É verdade. Mini panetone. Mini panetone. Aqueles presentinhos de Natal. Minha caixa postal 50, tá? O CEP é 11.258, 970. Evelyn Santos. Pode mandar. É, gente. Vocês não dão presente para mim, ué. Ó, vocês podem mandar com chocolate, tá? Bora, Evelyn. Pode fazer cookie que vocês aprenderam aqui no canal comigo. E pode mandar aqui dentro para mim, tá bom? Ó. Ou se você quiser só mandar para a porta também, eu não ligo não. Ó. Tá na promoção 25 reais e 45 centavos. É isso, né? É isso. Aqui nós temos duas refri boxes. Foi de oferta da hora. Quem salvou isso aqui? Foi minha mãe. Faltou uma, né, mãe? Nossa, 5% perfeito. Ó. Aqui é o copo para viagem, né? Que você ganha junto. Você compra o copo e ganha... Olha, gente, que promoção, hein? Você compra o copo e ganha a Eco Tupper. Ai, Evelyn, mas... E vocês viram que no próximo... No Vitrine 9, né? É o próximo. Vem o copo rosa com a Eco Tupper verde. Então fica muito legal. Você pode comprar e trocar garrafinho com outra pessoa que tenha para vender, né? Você já pode ir comprando para fazer aqueles presentinhos de Natal. Já apresentei a duas pessoas. Sim, aí você compra o próximo também e se apresentei a quatro. É isso aí, gente, ó. Muito legal. Essa Eco Tupper é de 310 ml, tá? Opa. Aqui esses dois potinhos do Minions Monstrinho, ó. Monstrinho não, fantasminha, né? Halloween. Tem muito tempo também, né, mãe? Que vem? Tem uns três anos? Por aí, ó. Eram três, né? Tem uma de tampa roxa também. É, tampa roxa. Deixa eu falar a tampa roxa nessa aqui. 140 ml, tá? Buu! Muito legal, né? Ó. Aí, essa Eco Tupper, gente, é vendo. Eu consegui salvar, assim, ó, nos últimos minutos do segundo tempo. Que ela é a sereia. Um descascador. Rosa não estava na promoção, mas o cliente quis. Tubo Chef Super Sonic. Aqui, ó, dois jeitocinhos. Aqui tem feijão. Legal, né? Você empilha um em cima do outro. Super promoção também, gente. Se eu não me engano, 27,90 a cada um. Ó, você pode empilhar um em cima do outro. Esses dois aqui também são venda. Agora, tá? Ó. Agora eu não lembro se aqui é da Regiane. Não. É da... É melhor não falar o nome, porque eu também não lembro. Mas tá tudo anotado na revista. Porque tiveram muitas encomendas em cima da hora. Assim, é um matinho, um matinho. É, mas tá tudo anotado na revista. Essas duas Eco Tuppers, gente, amei essa cor de Eco Tupper, ó. Que lindinha. Não, porque é cliente nova, mãe. Eu não sei se a cliente gosta. Eu gosto de abrir até pra conferir, como eu sempre falo pra vocês. Quando é cliente novo, então eu prefiro não abrir, né? Quando é cliente nossa, né? E é cliente de uma amiga nossa. É, então aí eu não sei. Ó. Bonitinho essas duas Eco Tuppers, que estão na revista de 310ml. Tubo Chef Super Sonic. Ó. Que maravilhoso. Também na promoção. Na promoção, não. Ele não tava na promoção. É, tava 222, né? Não tá na promoção, não. Esse aqui também é de ralinho, gente. Ó, o Speed Mando. Ele não estava na promoção, mas a cliente quis, tá? Aí aqui nós temos... Opa, opa. 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. 11, 10 é de uma cliente, uma de outra, tá? Ai, tá lindinho. Foi o que eu mostrei pra vocês do kit, tá, gente? De 550ml, ó. Então tem 11 vendidas. Eu acredito que o cliente que conclui é pra fazer essas marmitinhas fitness e deixar na geladeira. Sim, que ela não vai ao freezer, tá, gente? Não é o micro-ondas. Mas é pra deixar a comidinha da semana já adiantada. Sim, fica legal, né? Uma redondinha de granulado, ó. Com o bico dosador da linha preto e branco. Ó. Aí temos também... A gente desbarulha na rua, tá? A de tapioca, com o bico dosador. Ó. Uma tuppercaixa de açúcar. E uma caixa de café e filtro, ó. Da linha preto e branco. Não estão na promoção. Agora, meus amores, se você não deixou um like nesse vídeo ainda, você tem que deixar. Porque a maturidade que eu tenho é zero. Para essas coisas lindas aqui. Oxi, eu achei que vieram duas dessas, ó. E não. 200 e pouco de reais. Quer que vieram duas dessas. Olha a bonita aqui, né? Vem a bandeja em policarbonato. Policarbonato. É diferente, né? Olha o somzinho dele. Essa bandeja é pequena, ó. Olha que linda, gente. É a tigela Lotus. Aí, a colher do PDA, gente. Ah! É a mesma cor! Que linda! Ó, o PDA está aqui atrás. São dois PDAs essa semana, né? Ó. É a mesma cor. Então, você que está na dúvida aí, pode comprar porque é igual, tá? Aqui, ó. A tigela maior. A travessa, né? Lotus maior. Gente, se você tiver essa xicrinha, não é o mesmo tom, mas é um tom sobre tom. Conversa. Você me chamar para tomar um cafézinho aí na sua casa, tá? Por favor. Comentem aqui onde eu iria se eu fosse tomar um café na sua casa. Qual cidade eu iria? Comentem aqui que eu quero saber. E aí, a tigela Lotus. Essa é de dois... Ou é de três? Dois ponto dois litros. Gente, olha que coisa mais linda. Olha. Olha por dentro, gente. Ó. Aqui dentro ela é fosca. Ah! Eu estou me sentindo. Eu acho que eu tenho que ficar com um tiquete desse aqui para o meu enxergar. Eu só acho. Linda, gente. Aí você coloca a colherzinha aqui, ó. Nossa, que chique. Não. Para servir um buguzá. Para servir um arroz doce. Estrogonofe. Estrogonofe. Que chique. Estrogonofe com saladinha ali. Ah, saladinha a gente dispensa. Porque salada... Um batata para. Brincadeira. Aquela, né? Já pensou o quê? Era batata para com estrogonofe. Gente. Linda. Linda, né? Merece palmas, não. Merece tocatinho inteiro. Mãe, eu posso ficar com um kit desse aqui, né? Ah, gente. Eu desapeguei com as coisas do enxoval. Você não disse que agora você é uma pessoa básica? Mas eu sempre fui básica. Né? Eu acho. Ai, gente. Coisa mais linda. Eu não vou falar nada porque eu não posso me comprometer mais, né? Aqui nós temos o tripé. Nem o tripé está aguentando. As peças estão caindo com o quanto você é básica. O primeiro nível. Só peguei um, tá, gente? Porque se passejar com os copos, eu acho que eu era mais fácil de vender. São aquelas peças ali em cima, ó. Tá? Tá disponível para ver, né? Não. A mãe já disse que não, porque já veio. Mas essa semana, se alguém quiser, tem. Sim. Ó, aí aqui nós temos um PDA. E aqui nós temos dois PDAs. E aqui nós temos os incentivos semanais. O PDA da semana passada, né? A gente tá aqui porque já vendeu, né? Sim, graças a Deus. Já vendi. Aí aqui, gente, ó. Também esses incentivos estão vendidos, né, mãe? Já. Não lembro, filha. Um é sei que tá. Agora eu não lembro. Um é seu. Um está a outra. Um é de quê? Você falou que era seu. Ai, meu Deus, gente. É, um eu sei que tá, gente. Agora o outro eu não lembro, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. É com o pedido mínimo, né? De 349. Que linda. E essa aqui é de 3 litros, gente. 3? 3.3 litros, tá? Ó. São as instantâneas com a tampa do toque mágico. Então vocês apertam aqui no centro, ó. Para abrir. Tá? Gente, que linda. Muito bonita, né? Quem tem garrafa térmica roxa, fica muito legal também combinar, né? Eu acho que qualquer cor faz um composô. Ai, gente. Gostei. Gostei. Vocês gostaram? Comentem aí que eu quero saber. E acabou. Acabou. A palavrinha mágica de hoje vai ser... É o nome da cidade que a pessoa está. O quê? O nome da cidade. Ah, é. Comente em hashtag o nome da sua cidade. Por exemplo, a minha hashtag vai ser... Comente em hashtag aí a cidade que você mora. Tá bom? E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, o comentário. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Gente, falta pouco para os 25 mil inscritos. Então, por favor. Espero que no próximo vídeo eu fale... Gente, chegamos aos 25 mil inscritos. Tá bom? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.